Mais uma coisa assim, olha lá Love, I know I'll get through Just one day's my baby You know, too, baby, city I'm sorry She's not proud anymore And the one I saw Não há mais que faz bandida Estou em mim, estou em ordem Nem sei que houve alguém Já tomou o meu lugar Ela não está tentando me 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 Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde para tentar Ela já tem o novo amor Ela não está tentando me 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 Ela está tentando me Ela não está tentando me Ela não está tentando me Ela é uma tentando me Ela está tentando me Ela também Ela temチlada minds, elas estão tentando me